Não dá nada para nós não, vai de primeira, vai de primeira, ele vai derrapar, siga o freio de mão, siga o freio de mão, pode segurar. Não dá nada, não dá nada, se virar. Pode ir de primeira, está lá embaixo. O que é esse aí? Apareceu o Lucas do lado? É ele mesmo, é o Aloprazo.